Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre pré-filtro Eu estou com 3 pré-filtros aqui, por exemplo, esse pré-filtro aqui é do Palio Lógico que ele é usado em outros carros também, mas esse daqui é do Palio Esses daqui são meio que universais, né? Então, esses daqui são pré-filtros, o que eu vou falar hoje? Vou falar aí dos sintomas que seu carro pode apresentar quando você tem o pré-filtro aí sujo ou entupido, né? Se você aí nunca trocou o pré-filtro e seu carro está apresentando alguns sintomas aí Deve estar na hora aí de você trocar, certo? Esse pré-filtro aqui, ele é da bomba de combustível, certo? Então, ele filtra aí o combustível antes de passar pela bomba de combustível Ele fica aqui no tanque de gasolina, tá? O tanque aí, ele pode estar soltando aí ferrugem, pode ter sujeira e impurezas aí no combustível Então, o pré-filtro aqui, ele filtra essa sujeira para que não entre na bomba de combustível, ok? E ela possa trabalhar aí bem tranquila, sem forçar Esse pré-filtro aqui, ele tem uma vida útil aí de 20 a 30 mil quilômetros, ok? Então, você tem que trocar ele, né? A cada 20, 30 mil aí, no máximo 30 mil quilômetros Aqui, ó, você pode ver que esse daqui é um pré-filtro usado, tá? Ele não é novo, esses dois aqui são novos, ó Então, esses daqui são novos E esse daqui já é usado, certo? Então, você pode ver aí que ele tá bem sujo aí por dentro, ó Né? Então, ele já foi trocado Então, quais os sintomas aí que seu carro aí pode apresentar Se esse pré-filtro aqui, esse aqui, ó Tiver entupido Tiver muito sujo E você nunca trocou ele Primeiro, aumento no consumo de combustível Certo? Seu carro tá consumindo aí, além do normal Já trocou vela, já trocou um monte de coisa Nunca mexeu aqui, ó Pode ser o pré-filtro Marcha lente regular, tá? Se seu carro aí tiver com uma marcha lente regular também Você já fez um monte de coisa aí, ó Pode ser o pré-filtro Dificuldade de partida, tá? Conforme aí o pré-filtro ele vai sujando aí Ele dificulta a passagem aí do combustível E não chega combustível lá nos bicos ejetores Então, ele pode causar aí dificuldade de partida Perda de potência, tá? O carro aí, ele... Você sentiu o carro que ele perdeu o desempenho O carro tá fraco aí, tá sem potência Pode ser aí o pré-filtro Motor falhando, ok? Motor tá falhando aí do nada Você já fez isso, já fez aquilo Dá uma olhadinha no pré-filtro É... O carro engasgando É... Dando aqueles solavanquinhos, né? Você tá andando com ele, pisando no acelerador Ele dá aqueles solavancos, engasga É... O carro morrendo do nada Então isso daí pode ser o pré-filtro aí bem sujo, ok? E outra coisa aí também que ele pode causar, tá? É... O pré-filtro aí sujo Ele vai forçar a bomba de combustível E a bomba, ela forçando Você vai diminuir a vida útil dela Podendo até a bomba queimar aí Pela sujeira aqui do... Do filtro de combustível E até mesmo o carro não ligar, tá? Se tiver muito sujo Entupido aqui Ele não deixar passar combustível aí Pra... Pra bomba O carro não vai pegar também Beleza? Então praticamente, galera Os sintomas aí que... Que o carro apresenta É os mesmos do filtro de combustível Então você tem que prestar bem atenção aí É... Trocar eles na data certa Fazer a manutenção do carro aí Seu carro não vinha apresentar problema Às vezes você troca um monte de coisa lá Troca vela Cabo de vela Bobina É... E outros sensores aí E é o apenas aqui, ó Pré-filtro Que tá com sujeira Tá obstruído Já não tá deixando passar o combustível aí Como deveria E uma coisinha barata aí Que você pode resolver rápido É... Ficar dando dor de cabeça aí pra você Tá? Não só esse daqui, ó Como esses daqui também é a mesma coisa Certo? Então, deu 20 mil quilômetros Deu 30 mil quilômetros Troca o pré-filtro Beleza? Bom, galera Espero aí que vocês tenham gostado aí Dessa dica Gostou? Se inscreve no canal Deixa aquele like E até o próximo Falou! Tchau!